Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos ver um daqueles experimentos super simples, mas que inspiram muito a gente a aprender cada vez mais, principalmente nas áreas de física e de eletrônica. Sábado agora temos um projeto muito legal, então espero vocês sábado 10 horas da manhã. Você utiliza muito desses caras aqui, né? São controles remotos. Você sabe que para poder acionar um dispositivo ele tem que estar apontado para o dispositivo. Você já reparou que essa luzinha aqui da ponta, esse LED, ele nunca acende? Olha, se ele nunca acende, como que ele pode controlar TV, câmeras e outros dispositivos? É aí que você se engana, meu amigo. Ele acende sim, só que o seu olho não consegue ver ele acendendo. Porém a câmera do seu celular consegue ver essa luz do LED. Até mesmo a câmera que está me filmando consegue. Qualquer câmera vai conseguir. Olha só, vou apertar o controle e o LED acende. Que legal, né galera? Se você olhar a olho nu, faça o experimento aí na sua casa. Você não vai ver ele acendendo, mas aqui você vê. Então basicamente você pode usar o teu celular como um testador de controles remotos. Aqui no celular dá para ver bem menos, mas dá para ver o LED acendendo. Dessa forma, se por acaso acabar a pisa do seu controle, ou você está em dúvida se é o controle que está estragado ou a TV, pois a comunicação não está funcionando, basta pegar o teu celular e conferir. Mostre para seus amigos isso, para que eles fiquem impressionados. Agora, por que nós não conseguimos enxergar esse LED acender no controle e a câmera consegue? Existe uma faixa de luz que o olho humano não consegue enxergar e outra que ele consegue. Nessa imagem você consegue ver praticamente todo o espectro de cores que o olho humano consegue enxergar. As cores que nós conseguimos enxergar basicamente são determinadas pelo comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência da luz. Então aí vocês podem ver que nós podemos enxergar do vermelho até o violeta. Tudo abaixo do vermelho é conhecida como infravermelho, por isso o nome infravermelho, abaixo do vermelho. Já toda a frequência acima do violeta é conhecida como ultravioleta. Porém nós, seres humanos, só enxergamos uma pequena parcela da luz do nosso universo. Alguns animais conseguem enxergar muito mais cores que nós. Veja só, o mundo é muito mais colorido do que a gente pensa. Já a câmera consegue enxergar essa luz porque o sensor dela é sensível a luzes abaixo da vermelho, infravermelho. Já a ultravioleta ela não funciona muito bem. Então o sensor capta essa luz infravermelha. Essa luz é convertida em um sinal elétrico e levada até os displays. Nossos displays então mostram ela como outra cor. Você pode ver que às vezes parece um branco, às vezes parece um roxo, um vermelho fraco. Vai depender muito do dispositivo que você utilizar. Conforme esse espectro eletromagnético que você vê aí na tela, cada vez que nós diminuímos a frequência da luz, o comprimento de onda dela aumenta. E nós, seres humanos, achamos uma aplicação para cada um desses comprimentos de onda. Como por exemplo, abaixo do vermelho nós temos o micro-ondas, que serve para aquecer nossa comida no nosso eletrodoméstico. Nós também temos onda de rádio, as ondas antigamente que eram transmitidas à TV. Já aumentando a frequência da luz, nós temos aí o ultravioleta, aumentando mais ainda, raios-x, que é utilizado para a gente conseguir enxergar dentro de objetos, dos nossos corpos, por exemplo. E mais para frente ainda, os raios-gama. Toda a frequência acima do ultravioleta é considerada nociva para o ser humano, como por exemplo, os raios-x. Se você for exposto a uma grande quantidade de raios-x, você pode desenvolver câncer. E esses mesmos LEDs utilizados nos controles que utilizamos para se comunicar com dispositivos, podem ser utilizados em sistemas de visão noturna ativa. Um exemplo bem prático, e eu acho que muita gente já viu isso, são as câmeras de segurança. Você já andou na rua, de repente viu uma câmera de segurança, com um monte de LED aceso vermelho fraquinho. Aqueles são LEDs infravermelhos. Aqueles LEDs são fabricados para emitir infravermelho. E por serem componentes que não são ideais, não são perfeitos, eles acabam emitindo um pouquinho de vermelho. Se você for para a área militar, ou um pouco mais sofisticada, os LEDs que eles utilizam não emitem nem um pouco de vermelho. Não sendo assim detectadas pelo inimigo. Então você pode construir uma lanterna com LEDs infravermelhos e ninguém vai te ver na noite. Somente você vai enxergar se você utilizar uma câmera de um celular, por exemplo. As câmeras de visão térmica também tem tudo a ver com o nosso controle, que tem a ver com LEDs infravermelhos. Tem tudo a ver. Por quê? Porque todo o corpo que está acima do zero absoluto, ou seja, todo o corpo que tem temperatura, todo o corpo que está quente, emite radiação, emite um espectro de onda. Então o nosso corpo agora, que deve estar em uma faixa de 36, 37 graus, está emitindo luz. Porém, nós não conseguimos enxergar com o nosso olho. Agora, com a tecnologia, nós podemos criar uma câmera que enxerga o nosso corpo. Então nas imagens térmicas, você consegue enxergar a silhueta de pessoas. Tudo que está quente, você vai enxergar mais vermelho, e tudo que está frio, você vai enxergar mais azul. Um exemplo de quando o corpo está mais quente, ele libera um espectro de luz com maior frequência, é quando você aquece uma faca no fogão, por exemplo. Você olha para a faca, ela está com a cor prateada, a cor de metal dela, aí você começa a aquecer ela no fogão. O calor da chama está sendo transferido para a faca. A faca, então, começa a ganhar temperatura. De repente, você começa a ver que ela fica um pouco avermelhada fraco, depois um pouco avermelhada forte. Se você deixar, ela vai até ficar amarelo. Ou seja, a faca está emitindo frequência de luz cada vez maior, e como está no seu espectro visível, você consegue enxergar. Se você continuasse, a faca ia começar a ficar branca, azul, até ficar violeta, e até começar a emitir ondas perigosas, como o réu-x, gama, por exemplo. Só que isso não é possível porque o metal derrete, o metal muda de forma antes de chegar nessa temperatura. E é através também da radiação térmica, que basicamente é a quantidade de energia que um corpo está emitindo, a certa temperatura, que nós conseguimos calcular a temperatura de estrelas que estão a anos-luz de distância. Estrelas infinitamente distantes, e nós conseguimos pegar esse comprimento de onda, e a partir dele afirmar qual é a temperatura dela. Muito legal, né? Se você gostou desse vídeo, gostou da relação que a gente fez entre LED, infravermelho, faca no fogão, estrelas, curte aqui, compartilha, se inscreve no canal, e até sábado, com mais um Projeto Super Louco. E não se esqueça que componentes eletrônicos é no Baú da Eletrônica, e também dos nossos cursos de manutenção para celular e curso de eletrônica, do básico até o avançado, tudo com certificado. Links na descrição. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri